Música Campanha de vacinação contra a gripe começa com filas em Natal. O governo do estado vai requisitar uso de hospital fechado para atender pacientes com a Covid-19. As mudanças do transporte público em Natal que começaram a valer a partir de hoje. Música As coisas estão mudando rapidamente desde que os governos federal e estadual começaram com as medidas para conter os contágios da Covid-19. Na semana passada você acompanhou o TV Notícias com uma cara um pouco diferente. A partir de hoje nossa edição vai trazer ainda mais mudanças. É que toda a nossa equipe está trabalhando de casa, exatamente. A primeira mudança é que nós exibiremos a edição de hoje pela televisão. Nossos técnicos, nossas equipes estão preparando nossos equipamentos para que seja possível retomar a nossa programação de forma segura para a sua telona. Enquanto isso, você acompanha as principais notícias do dia aí da sua casa pelas nossas redes sociais. O Rio Grande do Norte tem 13 casos confirmados com o novo coronavírus. Em todo o Brasil são mais de 1.600 casos confirmados. Em todo o estado são 270 casos suspeitos da Covid-19, além de outros dois casos considerados prováveis para infecção. Os pacientes estão distribuídos em 43 municípios do estado, sendo que a maioria dos casos está concentrada em Natal, Parnamirim e Mossoró. Outros 10 pacientes que foram atendidos aqui no estado também são acompanhados pela secretaria, só que a maioria deles não mora aqui no estado, mora em outras cidades. Dos 13 casos suspeitos, a maioria deles tem entre 30 e 39 anos. E dos 44 casos descartados, 15 deles tinham a gripe comum e outros 11 casos tinham a gripe A, H1N1. E Ano Flávio Maia para o TVU Notícias. No final da tarde de ontem, a governadora Fátima Bezerra anunciou que vai requisitar o prédio de um hospital privado, fechado em Natal, para abrigar pacientes infectados com o coronavírus. Jamile Nogueira tem os detalhes. A solicitação do prédio do antigo Hospital PAP, feita pela governadora Fátima Bezerra, visa ampliar a disponibilidade de leitos oferecidos pela rede SUS e também reorganizar o atendimento dos pacientes. Com isso, o atendimento dos pacientes suspeitos ou comprovados de coronavírus seria reorganizado, desafogando os hospitais de referência do estado. A requisição também se amplia aos equipamentos que ainda estejam disponíveis no antigo Hospital PAP. Segundo o governo do estado, o prédio ainda está em condições de ser reutilizado e tem capacidade para até 150 leitos. A requisição terá vigor de 180 dias, sendo prorrogáveis enquanto durar essa pandemia. Durante o final de semana, nas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra se pronunciou sobre o assunto e reforçou o pedido de colaboração da população. Meus amigos e minhas amigas, o empenho de nossa equipe na força-tarefa de contenção e proteção à nossa população contra a pandemia do coronavírus não para em nenhum momento. Quero dizer a vocês de mais uma medida muito importante que nós tomamos. Por meio de portaria, estou requisitando o Hospital do PAP com 150 leitos e os demais equipamentos que estão lá dentro. Essa medida é extremamente necessária e importante porque precisamos ampliar urgentemente o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados. O número de casos está aumentando e nosso Comitê de Gestão de Enfrentamento à Crise, onde estão as equipes de saúde, não para um só instante no sentido de pensar e agir nessa guerra contra o vírus. Enquanto continuamos aqui, trabalhando dia e noite, cumprindo o nosso papel, o nosso dever, quero mais uma vez renovar aqui o meu apelo a vocês para que fiquem em casa, para que colaborem com o cumprimento das medidas de isolamento social que nós anunciamos nesta última sexta-feira. A campanha de vacinação contra a gripe começou hoje para profissionais de saúde idosos, mas é importante evitar aglomerações nas filas que se formam nos postos de saúde. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe, o H1N1. Nessa primeira etapa, estão sendo vacinadas pessoas acima de 60 anos e profissionais da saúde. Esse grupo pode procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência até o dia 15 de abril. É importante levar o cartão de vacina e também se informar sobre os horários de abertura e fechamento de cada posto de saúde, pois algumas unidades funcionam em horários especiais. Como a primeira etapa é voltada para os idosos, e esses fazem parte do grupo de risco, que podem contrair o coronavírus, é importante evitar em filas ou aglomerações nas unidades de saúde. O ideal é manter uma distância de um metro, de uma pessoa a outra. Agora vale destacar, é necessário que os idosos se vacinem, porém evitem aglomerações. Hoje pela manhã, algumas unidades tiveram superlotação, porém tudo voltou ao normal antes do meio-dia. A Secretaria de Saúde deve realizar ainda hoje uma reunião para definir novas estratégias de como melhor gerir a vacinação com esse primeiro grupo de risco. Mas vale frisar, é importante que os idosos continuem buscando as unidades de saúde para se imunizarem contra a gripe. Jorge Silva, para o TVU Notícias. O sistema de transporte de Natal funciona, a partir de hoje, com 30% da frota de ônibus. A decisão foi tomada no último sábado pela Prefeitura. A Prefeitura de Natal voltou atrás sobre a suspensão do transporte público de ônibus. Neste último sábado, após a reunião com os setores envolvidos na operação do sistema, a Prefeitura anunciou que os ônibus vão operar com 30% da frota. A medida foi tomada por causa do novo coronavírus e passa a valer a partir de hoje. A frota funcionará das 5 da manhã até as 8 da noite. O prefeito Álvaro Dias ainda deve se reunir no início da noite desta segunda-feira com a Ceturne, o Sindicato dos Motoristas e os representantes da Prefeitura que fazem parte do gabinete de crise para avaliar o funcionamento do sistema neste primeiro dia. E se houver necessidade, haverá ajustes para a partir de amanhã. De acordo com o prefeito, a crise estabelecida com o novo coronavírus é um fato inédito e que o poder público busca as melhores soluções para o enfrentamento do problema. Jorge Silva para o TVU Notícias. O TVU Notícias fica por aqui. Enquanto durarem as medidas de contingência da Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que já está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e fiquem em casa. A gente se encontra amanhã. A gente se encontra amanhã.